Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso Batalhas pelo Brasil Colonial, temas de história para o Enem, aula 8. Meu nome é Jeanne Cardoso, sou formada em licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e minha frase é, sabedoria é a coisa mais importante, então adquira sabedoria. Está em Provérbios 4 e 7. Minha dica para o melhor estudo de História, use sua imaginação. Na aula de hoje vamos falar sobre a União Ibérica e suas consequências. O domínio espanhol teve muitas consequências para o Brasil, mas se Portugal era o rei independente e espanhol era um rei independente, o que aconteceu? Bom, em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu numa campanha militar no Marrocos sem deixar filhos. Isso causou uma crise de sucessão em Portugal. Quem assumiu o trono foi o tio de Dom Sebastião, Dom Henrique, mas ele era idoso e era cardeal. Após a sua morte, a crise de sucessão se agravou e facções dele de portuguesa favoreciam um ou outro candidato ao trono. A política de casamentos acabou favorecendo um poderoso candidato, Felipe II da Espanha. Ele dominou Portugal em 1580. Ao dominar Portugal, Felipe II, agora também Felipe I de Portugal, governava também as colônias portuguesas. Esse foi o apogeu do Império Espanhol, que possuía possessões em três continentes. Eles possuíam, como você pode ver aqui no mapa, o Brasil, as possessões espanholas na América, que já eram desde antes, a partir da descoberta, entre aspas, da chegada de Colombo. As possessões portuguesas na África e as possessões portuguesas na Ásia, todas passaram para domínio espanhol, assim como também Filipinas, Timor-Leste, enfim. Praticamente, o mundo estava sobre o domínio do Império Espanhol. Sempre lembrando que, entre outras pessoas, ele casou também com Maria I, rainha da Inglaterra. Ou seja, a Espanha era o que é hoje os Estados Unidos. Estavam mandando em geral. Mas, continuando, o Estado de Portugal foi mantido pelos dois primeiros reis da União Ibérica, Filipe I e seu filho, Filipe II, de Portugal, e III, de Espanha. Ambos eram monarcas que deram excelentes posições a nobres portugueses nas cortes espanholas. E Portugal manteve uma lei própria, uma moeda e um governo. É interessante que as armas da monarquia Abisburgo, durante a União Ibérica, foram anexadas ao brasão português, em forma de honra à coroa e ao governo de Portugal. O rei era representado em Lisboa pelo vice-rei de Portugal, cargo confiado pelo rei a um português, ou alternativo a algum membro da família real, e também, por algumas vezes, uma junta governativa. A Espanha deixou a administração de Portugal e de seu império, em grande parte, aos próprios portugueses, sob a supervisão de Madri, canalizar através do vice-rei em Lisboa. Isso não é admirar, porque a própria Espanha já era formada de reinos menores, com bastante autonomia, como, aliás, ainda é a monarquia espanhola hoje. O primeiro vice-rei em Portugal foi Fernando Álvares de Toledo e Pimentel, o duque de Alba. Os portugueses passaram, então, a ocupar territórios sul-americanos atribuídos à coroa de Castela pelo Tratado de Tordesilhas. Se deve lembrar que boa parte do que hoje é o território brasileiro estaria sob controle da coroa de Castela. No entanto, mesmo antes da chamada União Ibérica, esse tratado já tinha sido violado muitas e muitas vezes, e, após a União Ibérica, o tratado de Tordesilhas simplesmente perdeu o sentido. Então, os portugueses, agora, com o apoio do governo, o governo espanhol e português, realizaram expedições ao interior, por ordem da coroa, que é conhecido como entradas, e também expedições ao interior, feitas por particulares, os bandeirantes. Essas expedições exploratórias duravam anos em busca de riquezas minerais, principalmente a prata, que era muito abundante na América de Espanhola, e também em busca de indígenas para a escravização. Infelizmente, a escravização continuou fazendo parte intrínseca da formação do Brasil como Estado mais para frente. Portugal, sendo parte do Império Espanhol, se envolveu na guerra entre Espanha e Holanda, o que resultou nas invasões holandesas à Bahia e ao Maranhão. Agora, para você pensar, quem mais se beneficiou com a União Ibérica? Portugal se beneficiou? As colônias portuguesas e espanholas se beneficiaram de alguma forma? A Espanha se beneficiou totalmente? Isso é para você pensar. Siga o nosso curso, comente aí, que a gente está aqui para isso mesmo. E se vocês tiverem intimidade com esse tema, façam contribuições também. Muito obrigada por assistir essa aula, e até a próxima!